Fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Trevor e bem-vindo a mais um vídeo. Feliz Natal pra vocês! Feliz Natal, meu papai aqui, ó, o Salsicha, a mamãe Velma. Desejo também Feliz Natal pra vocês e todo mundo. E estamos fazendo vídeo aqui até o Ano Novo, né papai? Sim, todos os dias teremos vídeos nesse lindo canal. É isso aí, também lá no canalzinho do Mano Wolf, conhece? É, eu não conheço não. Não? Não. Sabe como é que ele fala assim? Sabe como é que ele fala? Como que ele fala? Nossa, você me odeia, tá bom. Olha só, vamos ver o que tem aqui. Gente, então deixa o like se vocês querem presente aqui de Natal pra... Você não me deu um coisinho de Natal, né? Eu quero que vocês deixem o like, Scooby-Doo-Boo. Ai, o Scooby tá pedindo. E aí, galerinha, se vocês querem dar um presente pro Trevinho, deixa o like nesse vídeo e comenta aqui embaixo algum mensagem legal de Natal que o Trevinho vai ter. Eu vou dar coraçãozinho, hein? Vai dar coraçãozinho. E comenta aí o que vocês querem ganhar de Natal. Vamos lá. E presente pra vocês. Tchau, bom vídeo. Então, né? Eu tô aqui no início do vídeo, né? Só pra avisar pra vocês derem like, né? Se vocês derem like, o Zeno e o Samar vão ficar bem felizes, né? Mas se vocês não derem like, o Zeno e o Samar vai subir com todo o Universo 7, né? Então, tchau, né? Ah, você tá contando a música minha. Lógico que eu tô cantando. Vamos lá. Papai! Papai. Oi! Você tá sentado em cima da TV, hein, pessoal minha? Sai! Não vou sair. Sai! Sai de cima da TV, papai. Ah, só porque meu filho pediu. E aí, escuta! Oi, salsicha! Tô bravo com isso, com você. Ah, eu tô bravo com você. Ah, por quê? Porque você tá muito mais amigo do meu filho do que meu. Ah, não, salsicha. É porque ele me deu várias com várias comidas. Pera. É que deu várias com isso, desculpe. Tá comprando salsicha com comida. O Scooby. É um sanduichão. Também é uma pizza. Mas eu não gosto de biscoito Scooby. E biscoito Scooby também. Então seria uma pena se eu comesse todos os biscoitos. Não, só assim. Ah, pera. Esse aí é o biscoito Scooby de São de Natal. Hum, que tão bom. Salsicha, me dá um biscoito. Ah, você quer? Uhum. Tô pro meu filho. Hum, biscoito Scooby. Eu gosto também aqui. É o meu pai. Ai, meu Deus. Eu fico comendo biscoito de cachorro. Eu posso abrir os presentes antes da hora? Eu posso abrir os presentes antes da hora? Não, 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 não. Pai, eu queria só uma coisa. Sabe qual é o maior presente que eu queria? O quê? É que, tipo, bom, vocês têm todo aquele tema de mistério e tudo mais. Vocês vão pra... Então, eu queria só... Se existe mesmo um fantasma ou monstro que vocês dizem. Ah, você quer ver um monstro? É, eu queria ver se existe mesmo, porque todos os meus amigos da escola falam que não existe. E que vocês são muito praude. Mas existe, filho. É que a gente já desventou vários e vários mistérios. Eu, Salsicha, vimos vários monstros já. Sério? É, e eu e a Daphne, a gente sempre resolveu todos os mistérios. Mas geralmente não. É, só que não era um mon... De verdade. Era assim. Não era? Era assim. Era assim. Não era um monstro, sabe por quê? Porque eles deram muito mal. Filho, o fantasma... Não eram monstros, porque eles deram muito mal. Eles deram mais do que monstros. Eu, Salsicha, já vimos vários... Eles deram o fantasma. Vários fantasmas. Você queria ver um fantasma, filho? Não existe essa coisa. Deve ser só um cara fantasiado com um balão de gás em volta. Não é? Eu vou abrir os presentes. Então abre, vai. Ai, balinha. O que é isso? Ah, um Thresh Pillar. É. Por isso que é isso? Ah, o que é isso? Ele abre! Ah, eu que comprei esse. Ele tem um buraco interdimensional que joga qualquer lixo dentro. Nossa, olha, funciona mesmo. Tô jogando vários biscoitos de Scooby lá. Ah, não me dá. Eu quero... Eu quero... Salsicha! Filho, eu já venho rapidão, tá? Não, papai! Eu já venho rapidão, filho! O quê? Filho! Filho! Onde é que o papai foi? Não sei. Ele sumiu? Ah, talvez ele foi sequestrado. Pera, um fantasma pegou ele? Será? Ah, eu acho que foi um fantasma. Meu Deus! Ah, não, 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 não. Pera, então tudo é real, tudo existe, tudo é verdade. É claro que é verdade, viu? O que o seu pai se disse? Eu e eu e você não deixam terminar de falar. Eu sou um fantasma. Por isso que vocês não colocam nenhum quadro aqui, pra não ter aqueles quadros que ficam observando com o olhinho, né? É. Ah, entendi. Ah, o que é isso? Ficou tudo escuro. Acabou a luz. Filho, cuidado, filho. Ah, fantasma! Aqui, aqui ficou com luz de volta. Mamãe, mamãe, mamãe! Oi, oi, oi. Tô com medo. Existe fantasma mesmo? Calma, filho, calma. Existe, é claro que existe. A gente sempre dizendo que não eram monstros, eram fantasmas. Pera. Pera. Não, eu achei que as horas que vocês colocaram eram meio falsas, mas essa aqui, o papai sumiu e... Ai, tá ficando tudo escuro de nada. Ai, 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 ai. Tem alguma coisa aqui perto. Zumbindo, mamãe. Mamãe, tá escutando? Fantasma! Ai meu Deus, fantasma! Jonsicha, cadê você? Ai, fantasma aqui de novo, não, 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 mamãe! Vem pra ser fantasma! Mamãe, se esconde, mamãe! Mamãe, se esconde... Por que a mamãe não tem medo de fantasma? Corre daí, Velma! Por que a mamãe não tem medo? Peraí, esse é uma máscara? Papai? Oi! Papai! Volta aqui! O que foi? Por que você fez isso? Ué, você não queria ver um fantasma de verdade? Mas isso não foi de verdade! Não era um fantasma! Ah é? É... Não, não me assusta mais! Não me engana mais! Não me assusta mais! Scooby-Boo! Ah, isso ficou bem sem graça, salsicha! Eu fui te dar um presente de Natal, filho! Isso era presente de Natal? Achar que existe fantasma? É! Bom, eu fico feliz se você achou ou não! Pelo menos você conseguiu desvendar aquelas pessoas moás que estavam fazendo isso! E sabe o que eu vou fazer agora? Filho! Oi, mamãe! E você sabe seu pai que ele se vestiu de fantasma? Todos os monstros que a gente enfrentava era só isso! Sério? Mas é aquela vez lá que vocês foram pra aquela ilha daquele cara que era o mesmo ator do Mr. Bean, sabe? E... Então, aquele lá... E aí tinha um monstro de verdade sendo criado! Bom, única vez que teve alguma coisa bastante assustador, sabe qual foi? Hã? A vez que a gente conheceu o Sam e o Jim! Ah, eu achei! Aqueles dois lá que tem aquele em palha, não é? Sim! E que canta... Vai lá, papai! Ah, não! Não! Papai! Filho! Mas agora, já que eu já comprei a fantasia, os efeitos especiais, você pode assustar seus amiguinhos na escola! Eu não vou fazer isso! Eu nunca já vou fazer isso! Uuuuh! Ah, vamos assustar! Eu vou ser o Scooby-Fantasma!